Peiros encontra um corpo de empresário que havia desaparecido na raia olímpica da USP. Ele praticava stand-up paddle, um tipo de remo, em cima de uma prancha de surf. O corpo de Everaldo Paulo Miranda, de 42 anos, foi encontrado por volta das 10h30 da manhã. Ele não usava colete salva-vidas. Everaldo praticava canoagem, mas há dois meses treinava o stand-up paddle, uma espécie de surf em pé com remo. Ele estava acompanhado de outros atletas na raia olímpica da USP. O empresário desapareceu ontem por volta das 7h da noite, horário em que chovia e ventava muito na capital. Os amigos de Everaldo conseguiram sair da raia olímpica justamente por causa do temporal. Então, deram por falta dele. Quando voltaram, só encontraram a prancha flutuando. Não há correnteza na raia olímpica, que tem seis metros de profundidade e dois quilômetros e meio de extensão. Estes dois rapazes são alunos da ex-mulher de Everaldo, uma professora de sustentabilidade. E contam que ela ficou bastante abalada com a notícia. Quando nós chegamos na sala de aula, ela estava desesperada, chorando. Falou que ia de aula, o conteúdo seria prorrogado na próxima semana, porque algo aconteceu com o ex dela, um empresário de 42 anos. Os alunos do Instituto de Psicologia da USP, que fica em frente ao local onde o corpo foi encontrado, ficaram surpresos ao saber do ocorrido. Nunca tinha ouvido falar de nenhum afogamento aqui. E sempre teve... tem outros esportes que são praticados na raia e nunca tinha acontecido isso. É um lugar que deveria ter um mínimo de estrutura para segurança, salvar a vida. Justamente porque muita gente frequenta. Olha só...